E no programa Conversa com o Presidente desta semana, Lula destacou o acordo Mercosul-União Europeia. O futuro do Mercosul e o acordo comercial com a União Europeia foi assunto do Conversa com o Presidente desta semana. É um acordo de companheiros, é um acordo de parceiros estratégicos. Vamos sentar, vamos tirar nossas diferenças e vamos ver o que é bom para os europeus, o que é bom para os latino-americanos, o que é bom para o Mercosul e o que é bom para o Brasil. Lula também voltou a falar sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável. O que nós queremos é explorar a riqueza da biodiversidade da floresta para ver se a gente pode fazer com crescimento na indústria de fármacos, na indústria de cosméticos, para gerar empregos mais qualificados para as pessoas que moram nessa região e valem para toda a Amazônia. Mas nós temos mais bioma, nós temos o Pantanal que nós temos que cuidar, nós temos o Cerrado, nós temos a Caatinga, nós temos a Mata Atlântica. Outro assunto foi a proteção à mulher e a igualdade salarial entre gêneros. Se a mulher estiver trabalhando igual o homem e der para a empresa a mesma produtividade que dá o homem, ela tem direito de ganhar o mesmo salário. Eu acho que é uma coisa civilizatória. Ou seja, o Brasil está chegando à civilização plena na hora que ele vai permitindo a diminuição das desigualdades que são muitas.